CYI 692, 590 Kilohertz, Rádio Serrana de Araruna, 5 Kilohertz de potência, a mais moderna emissora AM da região, 100% digital, Estúdios Arrua Coronel Pedro Targino, Centro Araruna, Paraíba, uma empresa do grupo Maranhão. Sintonize nossa programação todos os dias e ouça o que há de mais moderno e melhor no rádio. A única emissora da região a operar com equipamentos brasileiros e totalmente digital. Obrigado a você ouvinte por nos escolher e nos proporcionar a maior audiência do rádio AM do Nordeste Brasileiro. A Rádio Serrana deseja um ótimo dia para você. Obrigado pela audiência. Eu sou da Paraíba, é meu esse lugar, a cara desse povo tem a minha cara, tem tanto de beleza que me faz sonhar, lugar tão lindo assim pra mim é joia rara, que bom estar no ponto mais oriental, astrologicamente ser mariano, rimar como um augusto tão angelical, eu sou muito feliz, eu sou paraíba, rádio serrana. As sete horas da manhã, começa a boa informação, na Serrana de Araruna, AM quinhentos e noventa, Bom dia, Nordeste. Duas horas com as principais notícias da Paraíba, Nordeste, Brasil e do mundo. Política, as broncas policiais, esportes, participação do ouvinte. Bom dia, Nordeste. Apresentação, Edil Francis, jornalismo com credibilidade. Aqui, na Rádio Serrana de Araruna. Boa tarde, amigo ouvinte. Continue em sintonia. Você é a nossa melhor companhia. Rádio Serrana. Atenção, a Rádio Serrana informa. O programa a seguir tem produção independente, ficando, portanto, contratante, responsável por toda a vinculação no horário. A direção. Rádio Serrana de Araruna. Qualidade 100% digital em todo tempo e em todo lugar. O povo brasileiro já conhece o meu compasso. O meu primeiro abraço, já sei pra quem voltar. O povo britaneiro lá do Ceará. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Olá, do Maranhão e do Belém do Pará. Agradecer ao Piauí, que tratou de me ajudar. E lá em Pernambuco, foi uma coisa de louco. E o estado da Bahia, eu agradei, não foi pouco. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, o historieiro norte. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, o historieiro norte. Ah, o historieiro norte. Ai, ai, eu tenho muita sorte. Ah, o historieiro norte. 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 Ah, o historieiro norte.